dentro da nossa visão, do nosso olhar, o que é a vida, o qual o sentido da vida. E, assim sendo, nós estaremos também fazendo parte com essa atividade, com esse bate-papo, ao que é chamado Campanha de Setembro Amarelo. Eu vou iniciar aqui com uma frase, que é mais ou menos o seguinte, lembre-se, a principal tarefa na vida é simplesmente esta, identificar e separar as coisas para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são as coisas externas que não estão sob o meu controle e quais têm a ver com as escolhas que realmente eu controlo. Bem, já que estamos falando da vida, da idade, das passagens dos anos aí, já iniciaram isso aí, essas idades, né? Chegar aos 50 anos, chegar a uma certa maturidade, é indício de que nós já sabemos realmente dizer o que é a vida, qual o sentido da vida, ou ainda estamos esperando, por mais idades, por mais tempo, para nos dizer ou para nos responder o que é a vida? Qual o sentido da vida? Vale a pena viver? Refaríamos todo o caminho de volta até aqui ou faríamos atalhos? Enfim, Julimar, o que é a vida? Qual o seu olhar para essa experiência? Porque, na verdade, é um laboratório, né? Viver é se tornar, ao mesmo tempo, cobaia e sujeito dessa experiência. Boa noite, Julimar. Boa noite, Boa noite, Gilberto Quinzeiro. Boa noite, Amir, Céu, Tarcísio, a Cris, o Alcino, a Valéria, a Nádia. É uma pergunta muito difícil, né? Que é a vida. Eu me fiz essa pergunta no ensino médio, né? E, assim, eu não encontrei respostas, assim, muito claras ainda sobre esse assunto. Mas, eu acredito que seja, assim, uma... Cada tempo a gente tem uma resposta diferente, né? Porque, antes, eu acreditava em um Deus diferente também. Hoje, eu acredito em outro tipo de Deus, né? Então, Deus, para mim, mudou ao longo do tempo. Não é mais o mesmo do ensino médio. Mudou. Então, isso faz com que a noção de vida também mude. Então, eu acreditava, anteriormente, que existia um Deus, julgador de tudo, lá em cima. Onde ele estava apontando o dedo para baixo, descobrindo quem estava pecando pela primeira vez, né? Então, eu tinha essa ideia, anteriormente. Hoje, eu já mudei um pouco, graças ao conhecimento que eu tive de uma filosofia de vida chamada Sei Shonoye, né? que coloca que Deus está em tudo. Então, é no ar que você respira. E a gente observa que... Eu tive observando que, assim, a minha vida, ela não está somente dentro de mim. Ela está fora de mim também. Então, se eu olho para a minha vida como um sopro interno apenas, eu acho que essa compreensão está equivocada. Porque todo dia eu preciso comer arroz, comer feijão. Todo dia eu preciso trazer algo de fora para dentro. E vai se retroalimentando. Então, o corpo, ele precisa estar se retroalimentando. No fundo, no ar, quando a gente fala de vida, né? A gente é inflado todo dia. Toda hora. Se a gente não fizer esse movimento de respiração, né? Toda hora você morre. Simplesmente. O corpo morre. E a vida, na minha percepção, ela está aí, né? Ela está à disposição da gente. Então, a vida está à nossa disposição. Ela está dentro e fora ao mesmo tempo. Então, do corpo. Então, geralmente a gente costuma resumir o mundo ao corpo. Então, tem algumas compreensões de que se não tem o corpo, acabou o sentido da vida. Eu acho que não é por aí, mas a vida, ela existe depois que você... Depois que o corpo deixa de existir. Então, a vida permanece aí, tá, né? Então, o corpo, ele é só apenas um instrumento, né? Para que a nossa individualidade tenha uma experiência terrena, na minha percepção. Então, a vida, ela está... Eu estou apreciando ela o tempo todo. Nas experiências que eu tenho diariamente, na respiração. Tem lugares, ó... Eu estava até conversando com uma amiga minha agora há pouco, dizendo assim, olha... Tem pessoas que a gente senta do lado e é uma experiência maravilhosa, né? Mas tem outras que a gente senta do lado da pessoa e a vontade que tem é sair de perto dela. Porque aquela experiência não está sendo legal, né? Então, a vida, ela tem esses sabores diferentes, né? Dependendo da... E daí, eu acreditar que nós somos energia, né? Que nós somos uma energia que está o tempo inteiro se conectando com outras energias. E aí, quando eu falo essas outras energias, são as individualidades de cada um. Eu vou... Eu vou ler aqui uma... Eu abri aqui. Coincidentemente, caiu em cima. Esse livro é do N. Masakihara. É o de bem com a prosperidade, o nome do livro. Nosei Shonoye. E aí, eu abri ele aqui. Aí, está dizendo... O ideal de Deus para o mundo é você. Olha só que coisa legal que ele diz. É... Prospera quem vive intensamente seu ideal interno. Trata-se do projeto de Deus para cada um. Então, existe um ideal interno que a... A Seishonoye chama de imagem verdadeira. Então, nós devemos nos identificar o tempo inteiro com a nossa imagem verdadeira. Então, cada pessoa tem um propósito na vida. Às vezes, ela passa essa existência e não descobre o propósito dela. A gente observa muitas pessoas atrás de uma mesa, carimbando coisas. Só que ela tem um talento imenso para a música. Mas está ali carimbando algumas coisas. E a pessoa é infeliz naquele trabalho. Porque não é o ideal, não é o propósito dela. Então, para mim, a vida, começando a conversa, a vida está à nossa disposição. A gente faz dela o que a gente bem entender. Obrigado, irmã. Cris, Valentim, você que trabalha com arte, muito se fala que a vida é uma arte. Você se encontrou na arte, com a vida? O que a arte te ensinou da vida? A partir da arte, a partir do que você faz, é possível a gente falar sobre a vida, responder sobre a vida? Boa noite, seja bem-vinda, fique à vontade. Boa noite, boa noite a todos e todas. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez com você. Sim, a arte, ela me traz para a vida. E eu falo através da arte com as pessoas. Através das pinturas, através das esculturas. Porque a vida é um dom, é uma dádiva de Deus. É um eterno aprendizado e um compartilhar de conhecimentos. Nós estamos todos os dias aprendendo com alguém, com alguma coisa, com o animalzinho, com a pintura, com a arte. A vida é um eterno aprendizado. E o dom que Deus nos dá, independente de qual seja a área, é para que a gente possa usar e repassar através dessa arte, através da literatura, através da pintura, da música, a vida. O conhecimento da vida. Muitas vezes a gente está triste ao escutar uma música, dependendo da letra dela, ela nos dá uma energia boa. Ela nos eleva, traz alegria, paz e espírito. A mesma coisa é uma obra de arte, uma pintura. Quando você olha como uma imagem de uma santa, como uma paisagem que te lembra algo bom. Então, passa para a pessoa essa energia boa. Uma vez eu fiz uma pintura que retratava a mãe e filha negra. Ela no sertão, com a enxada na mão, e segurando a mão da sua filhinha. Isso foi até na Bienal. E a cliente olhou e disse, que coisa mais linda. Aí eu expliquei para ela o que retratava. É aquela guerreira, aquela mãe, que mesmo lutando todos os dias para o sustento da sua filha, ela não deixa de ser mãe. Ela não deixa de ter amor, de ter carinho, de ter atenção. E ela se identificou com aquele quadro e levou. Então, a arte está. Traz vida e repassa a vida em si. Nós vivemos num mundo onde o nosso olhar tem que ser amplo, tem que ser diferenciado. Estamos aqui com um propósito, cada um diferente. Cada um tem um propósito. Cada um tem uma missão aqui na Terra. E o nosso caminho, as nossas ações, que vai levar ao resultado das nossas escolhas. Se você escolheu algo que trouxe um resultado ruim, não foi a culpa do outro. O ser humano tem essa mania de apontar um culpado e não se culpar pelas suas escolhas, pelos seus erros durante o seu caminhar na vida. Nós estamos aqui para aprender, para se autocorrigir, para se analisar, para nos conhecer a cada dia. Eu costumo levantar e ir no meu quintal, olhar o céu, levantar a mão e agradecer. Deus, muito obrigada por mais um dia de vida. Obrigada por essa luz que me rodeia. Então, a gente tem que aprender a sentir a vida em cada objeto, em cada rosa. Em cada... Nós temos que aprender a sentir e amar a vida. E hoje eu estou com 50 anos, 50 anos de vida. Eu não sei se vocês estão me escutando, porque a minha internet está meio ruim. Mas eu não vi a idade, não. Eu já estou... Não preciso repetir. 50 anos de vida. E eu aprendi muito durante esse período e sei que tem muito o que aprender, mas também ensinei. E aprendi a importância de amar o humano, o ser humano. Eu sempre levo carinho, amor, atenção, paro para escutar as pessoas. Eu gosto de escutar, mesmo quando eu não conheço. Às vezes eu estou numa parada de anos, aí vem uma senhora, um senhor e conversa e conta toda a história. Parece que me conhece há anos. E eu paro para escutar. porque se ela falou comigo é porque ela sentiu segurança de contar e ela estava precisando falar da sua vida. Então, amar ao próximo é nos amar. E eu aprendi isso. Amar, respeitar, levar carinho e ensinar. Repassar o meu conhecimento para as outras pessoas. Porque vai chegar um tempo em que eu vou continuar a vida de outra forma, do outro lado. Mas eu quero deixar aqui a minha marca, o meu amor pelas pessoas, o meu respeito por elas e deixar e repassar todo o conhecimento para elas. então, as minhas artes eu sempre deixo o meu amor marcado nela. Obrigada, meus amores. Maravilha, Cris, Valentim. Então, nós estamos hoje mosaico de vivências, onde cada um de nós aqui irá compartilhar o seu viver, o seu pensar sobre a vida. e cada um extraia na melhor maneira possível as lições. Vou chamar aqui o meu querido amigo Nonato, um homem que gosta de citações, sempre está de citações. Nonato, você, na sua biblioteca, no seu mundo dos livros, você tem uma citação favorita que poderia, nesse momento, nos orientar, nos embasar? Você compartilharia conosco uma citação de um autor preferido a respeito da vida? o assunto que nós estamos falando hoje. Boa noite, queridos, seja bem-vindo. Abra o microfone. Ok. Eu já estou tão disciplinado com o microfone que esqueço de abrir. Boa noite, meus confrades, minhas confrades. pois é, eu não sei, no meu perfil de WhatsApp, eu não sei se no Facebook também, eu uso uma frase já há bastante tempo, eu mudava bastante as frases nos perfis, mas eu decidi deixar essa agora até que seja possível, porque para mim, por enquanto, para o modo como nós vivemos, é a melhor frase que traduz o que eu tento viver hoje. É uma frase de um historiador, filósofo, foi político britânico também, o Thomas Payne, que é muito estudado na filosofia, na sociologia, na geopolítica, ele diz o seguinte, inclusive, isso já foi tema de redação de vestibular, o mundo é meu país, a humanidade são meus irmãos, fazer o bem é minha religião. Eu gosto muito de trabalhar com citações, acho que você, não sei se algum aluno de Centimeiro já comentou, todas as minhas aulas de redação, eu inicio com uma citação, com uma frase de autoestima ou de reflexão, existem várias frases com que eu trabalho com os meninos e algumas até podem servir para serem trabalhadas nos textos deles, nas produções textuais. Esta é a frase que tem me acompanhado, eu tenho tentado seguir esta frase ultimamente, alguns chegam a dizer que isso é uma veia comunista, não sei o que, essa coisa toda, mas eu ultimamente tenho evitado essa coisa de polarização política, até porque eu já fui líder estudantil na adolescência, já militei um pouco e me decepcionei muito com a política partidária. Para mim, hoje, a política que eu tento seguir a política no sentido de ser polido, fazer diferente até do trabalho com a polis, dos princípios gregos, porque se você realmente levar ao pé da letra como surgiu tudo isso, você fica também um pouco decepcionado. A política também já era uma coisa meio esquisita, já nos seus princípios gregos, com o conceito de cidadão, só valia quem era da cidade, se você observar isso. Mas eu tento seguir esta frase. Há uma outra frase também que eu trabalho muito com os meninos. Esta frase é para a minha vivência, do Thomas Paine. vou repetir, o mundo é meu país, a humanidade são os meus irmãos, são meus irmãos, fazer o bem é a minha religião. Mas há uma outra frase também que eu trabalho muito com os meninos, que é do Sêneca, grande historiador de origem hispânica, ele é hispano-romano, é muito citado também na filosofia, na filosofia romana, então, que diz o seguinte, todos os ventos são favoráveis ao barco que sabe a que ponto quer chegar. Eu trabalho muito essa frase com os meninos no início do ano, no meio do ano, para que eles tenham uma sequência. É claro que nem sempre é possível, às vezes, as vicissitudes da vida levam você a caminhos por quais você não pensava percorrer. mas eu penso que essa frase também é muito interessante. Quando você tem a noção do que você quer, quando você tem os seus objetivos de forma claras, você consegue atingi-os de forma mais eficiente, mais eficaz. Penso isso. Eu estava aqui ouvindo e terminando aqui uma tradução, aqui a expressão de Cris Valentim, e a sua arte é o que, Cris? Você trabalha com que tipo de arte? Eu trabalho com arte reciclável, trabalho com vários tipos de artesanato e pintura em tela. Eu pensei isso, eu vou olhar aí. Muito interessante, muito interessante. Foi eu que fiz. Pois é, por isso que eu perguntei, é porque eu estava observando aí isso, atrás da sua imagem, eu estava percebendo que havia alguma coisa, eu pensei, acho que é dela. Pois olha, eu gosto muito desse trabalho que envolve reciclagem, que envolve meio ambiente, eu estou aí a duras penas tentando determinar um curso de economia e eu estou pensando em veredar por esse lado da economia ambiental. E dentro disso, eu gosto muito desse lado, e eu acho essa arte muito importante. e eu percebi que tinha alguma coisa do gênero e me bateu a curiosidade. Pois é, é isso, gente. Eu sou artes recicladora, faço parte do GT de Comunicação da Rede Solar, que é a Rede de Artes Recicladores de Pernambuco. Então, eu faço esculturas com jornal, rolinhos de jornal armado, mas também trabalho com caixas de leite, garrafa pet, faço bijuterias com brinco com latinhas de refrigerante e elas ficam mas não parecem. Existe algum perfil, alguma coisa para acompanhar aí, algum blog, o perfil de Facebook, alguma coisa do gênero? Sim, a página da Criativa no Instagram, minha página, depois eu vou deixar aí nos comentários. Você pode olhar as pinturas, as pinturas feitas por mim. E tem algumas aulas também que eu coloquei lá e no Facebook. Cris, depois você posta no chá, deixa esse endereço. Posso sim. Pois é, a gente está trocando as ideias porque na hora que Mitzi falar, a gente vai se calar porque a vivência dela certamente vai calar todo mundo. Desculpa, Mitzi, é brincadeira. É mágima. É mágima. É mágima. É mágima. É mágima da alma. Tem que ser poupada aquela patócia para uma cirurgia. Tem que aprender mesmo. É mágima. Eu tenho uma curiosidade. Pode perguntar. Pode perguntar. Depois, quando você for falar, eu tenho curiosidade na etimologia do seu nome porque eu conhecia Mitzi, sem o R, que é de uma musa grega. E tem também uma atriz, Mitzi Geino. Mitzi Geino. Tem a irmã de Freud. A irmã de Freud também é Mitzi. Isso, pois é. Mas sem o R, aí eu fiquei curioso se era alguma variação, algo do gênero. Eu falo para você. Vou matar a sua curiosidade hoje. Está certo. Eu sou muito curioso com a onomástica. Eu gosto muito de trabalhar isso. Obrigado. Que coisa bonita da Cris. Vamos chamar aqui o... Obrigado, Nonato. Vamos chamar aqui o Taciso. Taciso é um homem da poesia, um homem de muita experiência, muito bem relacionado. Relacionar...